A Copa do Mundo acabou, mas alguns torcedores estrangeiros continuam no país. O Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu turistas e visitantes nos últimos dias. Há algumas semanas o calçadão de Copacabana na zona sul do Rio estava assim. Agora, para onde foram os torcedores, as bandeiras e as músicas animadas? A Copa do Mundo acabou, mas ainda encontramos turistas que esticaram um pouquinho a estadia por aqui. A família mexicana que está no Brasil há 10 dias aproveita para conhecer melhor a cidade, sem o agito do Mundial. E se já estamos com saudades deles, eles também garantem, vão sentir muita falta do Brasil. Perguntamos aos estrangeiros do que eles vão sentir mais saudades. Todas as frutas são deliciosas. Já até me acostumei a comer açaí e coxinha todas as manhãs. Amir vai levar para os Estados Unidos a camiseta do Rio de Janeiro, carioca. É o que ele quer ser enquanto ficar no Brasil. O estilo de vida aqui é muito tranquilo. Os moradores não estão correndo o tempo todo. Eles têm tempo para relaxar. Os campeões do mundo foram os alemães, mas os brasileiros também têm muitos motivos para comemorar. Só o Rio de Janeiro recebeu 886 mil turistas durante o Mundial. E eles deixaram por aqui mais de 4 bilhões de reais. Segundo a Secretaria de Turismo do Rio, os visitantes permaneceram em média nove dias na cidade e gastaram cerca de 639 reais por dia. Entre os estrangeiros, a grande maioria foi de argentinos, seguidos por chilenos, colombianos, equatorianos e americanos. 98% deles pretendem voltar à cidade. A gente caprichou na questão da informação turística. A gente fez isso durante a Jornada Mundial da Juventude, durante a Copa das Confederações. E acho que agora a gente fez um grande acerto. O grupo de amigos alemães chegou hoje ao Rio. Depois de acompanhar a final da Copa pela TV, eles decidiram. Precisamos conhecer o Brasil. Gostei muito do jeito dos brasileiros. São alegres, animados e recebem bem os turistas. Gostei muito do jeito dos brasileiros.